Considerado o Rio da Integração Nacional, o São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, em São Roque de Minas, região centro-oeste mineira, passa por cinco estados até desaguar no Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Da nascente a Foz, são 2.862 quilômetros de extensão. Há 15 milhões de habitantes nos 505 municípios de sua bacia hidrográfica. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Velho Chico possui 168 afluentes, como os Rios das Velhas, Paracatu, Abaeté e Jequitaí. E neste ano, as águas do São Francisco atingiram níveis que não eram vistos há mais de 10 anos. Com o transbordamento em vários pontos, houve inundações e famílias residentes em ilhas ou nas partes mais baixas em suas margens tiveram que sair de casa. Em vários trechos do Velho Chico, como em São Romão e em Pirapora, é possível ver cardumes nadando contra a correnteza em direção à cabeceira do rio para se reproduzirem. No processo conhecido como Piracema, que começou em 1º de novembro e termina nesta segunda-feira, 28 de fevereiro. Nesse período, há restrição de pesca. Flávio Pimenta de Figueiredo, engenheiro agrícola, professor do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG e membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, destaca a importância das cheias para a região. O norte de Minas Gerais, região semiárida, ela caracteriza por apresentar um período de chuva limitada entre 3 e 4 meses ao ano, ficando o restante dos meses secos, promovendo um grande impacto na agricultura, no meio ambiente. Então, as cheias dos rios, que acontecem de tempos em tempos, elas jogam as águas do rio principal para as lagoas marginais, promovendo a reprodução dos peixes, para que na próxima cheia, esses peixes venham a repovoar o rio principal. Quando existem as cheias, essas águas do rio, elas trazem os seus nutrientes, melhorando a produção agrícola, a utilização práticas agrícolas com melhor sustentabilidade, com mais matéria orgânica. As águas dos rios, em função das cheias, elas acabam recarregando os aquíferos freáticos, e isso possibilita disponibilidade hídrica ao longo desse período seco, para ser utilizada principalmente para irrigação. Não menos importante, nós temos a pesca, que em função desse repovoamento, essa pesca contribui para o desenvolvimento da região e para a fixação do homem no campo, que são os pescadores. Então, as cheias dos rios têm um impacto bastante positivo na agricultura, no meio ambiente. Causa, sim, impactos negativos, só que nós precisamos ter em mente que o rio, ele só queria passar. Então, quando as intervenções antrópicas, elas acontecem, construção em áreas de preservação permanente, por exemplo, com certeza, consequências virão. Então, nós ficamos muito felizes por essas cheias, e a esperança aumenta de uma bacia hidrográfica, com mais quantidade de peixes, com mais pescadores, e aí gira toda a economia da região. Do norte de Minas, repórter Osmar Macedo. Tchau.